Precisa de alguma coisa? Para com isso, ok? Vem cá, tem um negócio... Especial para você! Vem cá, tem um negócio! Vem cá, tem um negócio! Vem cá, tem um negócio! Alguém está dentro da escola! Nossos sentinelas viram pessoas entrando no prédio! Vem cá, tem um negócio! 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 Vem cá, tem um negócio especial! 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 Tchau, tchau. Atenção, atenção. Como você não ouve apitos de cachorro, temos que nos comunicar diretamente com você. Venha imediatamente. Aqui é o Crane. É você, Touga? Opa, ele quer falar com a gente. Bom, eu não quero falar com ele. E eu repito, você deve vir imediatamente. Só isso. Eu disse que é que é o rádio. Não quero. Não quero. Não. Não quero. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?